Salve, salve rapaziada, aqui é o JR Plot, galera, antes de explicar pra vocês sobre os W16 Nós vamos abrir uma nova série aqui rapaziada, que vai ser Vida de Mecânicos Só que nós estamos precisando de um nome pra esse cara aqui, mano, pra tomar conta dos nossos carros Vai ser o nosso mecânico oficial aqui, tá rapaziada? Então vai ser o seguinte galera, deixa nos comentários aí rapaziada Um nome que seja bem legal e bem engraçado para o nosso mecânico aqui da nossa garagem, tá rapaziada? E que seja criativo galera, porque vai ter premiação galera, pra quem tiver o nome escolhido, tá galera? Beleza, agora vem com a gente que nós vamos mostrar aqui sobre o W16, tá rapaziada? Rapaziada, já tava preparando galera, um vídeo pra vocês mostrando aonde a gente ia conseguir todos esses carros Que galera, a maioria desses carros aqui tá com W16, tá rapaziada? Mas agora com a última atualização rapaziada, foi bloqueado os mods Todo mundo preocupado com os carros clonados rapaziada? Galera, eu só perdi carro clonado que tivesse na minha própria garagem Dois carros do mesmo tipo, tipo o R8 aqui galera, eu tinha dois iguais Sumiu um quando você entra e loga de novo, tá? O jogo, se você não deslogar o jogo, não vai sumir Mas se você sair, pode ser que suma um só Galera, foi só isso, o resto aqui rapaziada Esse R8 aqui e a M5 lá tinha três iguais na minha garagem, tá? Mas todos eles ficou um, então quer dizer, valeu a pena ter clonado galera E o resto dos nossos, todos os outros carros galera, eu consegui com um segundo bug rapaziada Que era o bug de troca Então galera, eu entrei em várias salas aí, consegui sim vários carros com W16, tá mano? Vários carros, só que agora galera Acontece isso aqui nessa bagaça, tá? JR+, aí vão perder o carro galera? Não, não vão perder o carro não, tá rapaziada? O bom é que a gente vai continuar com os carros Infelizmente não vai dar por enquanto galera Por enquanto também, tá? Não vai dar pra gente continuar com o W16 Mas todos esses carros aqui rapaziada Olha a quantidade galera Olha a quantidade só com o W16 Ali o Bugatti, aquele carro lá que ele já é Já é W16 Esse aqui tá normal galera Mas olha a quantidade de carros que a gente já tinha conseguido com o W16 Rapaziada, uma das premiações que ia ser Aí pra quem conseguisse Quem colocasse o nome bem legal no nosso mecânico galera Ia ser um carro com o W16 Mas, calma rapaziada Galera, outra tentativa que eu fiz Galera, não pulo o vídeo não pra vocês ficarem ligados E já deixa o like, tá? Rapaziada, eu comprei esse carro aqui depois da atualização Que ele tá com o W16 Pra ver se eu conseguia pegar um carro com o W16 Depois da atualização Mas quando você entra na garagem Ele para de funcionar, tá galera? Na sala Até funciona Mas quando você entra e sai Aí não, tá rapaziada? Esse aqui tá normal galera Esse aqui tá normal Galera, olha o tanto de carro que eu tinha conseguido com o W16 Rapaziada Muito carro galera Esses que eu não entrei São os que estão com motores normal Rapaziada, mas vai ser simples demais Se você quiser botar seu carro que tá com o W16 Pra funcionar novamente É só você escolher um motor e colocar, tá galera? Agora, a dica é o seguinte rapaziada Como que eu vou consertar esses carros, JT? Pra poder eu andar com eles, mano? Galera, infelizmente com o W16 vocês não vão conseguir E se vocês tentarem entrar aqui, galera E não conseguirem entrar Como é que vocês vão fazer? JT? Como é que eu vou mexer no carro? Eu nem consigo entrar no carro Beleza, mano Escolhe um carro aqui, mano Que você consiga entrar, tá rapaziada? Esse aqui, rapaziada Tá com o motor normal Deixa eu dar uma partida no mundo aqui Galera, esse rompo desse carro Tá lindo demais Você é louco, olha só Beleza Aperta voltar aqui, rapaziada Agora sim, ó Você escolhe o carro que você quer mexer, tá rapaziada? Vocês entenderam? Vocês entenderam aí? Deixa eu fazer de novo Entrou no carro, galera Entrou aqui, ó Rapaziada, ó Entra no carro, mano Vou entrar aqui no carro aqui Beleza Agora eu vou clicar aqui, ó Em black aqui Voltar Agora sim, eu vou selecionar o carro Que eu quero trocar o motor Aí pode estar com o W16 Que você vai conseguir entrar nele, tá rapaziada? Vamos botar aqui, rapaziada Igual o nosso Honda lá Que a galera viu que eu tava com o W16 Agora sim, eu consigo mexer nele Só não consigo botar ele pra pegar, tá rapaziada? Não vai pegar Mas aí, rapaziada Eu consigo entrar aqui em Car, sistema, configuração, tá galera? Aí eu vou poder trocar o motor dele, tá? Galera, aí você pode ir no motor compartilho E trocar Mas você não vai perder o seu carro Que é o mais importante, galera Mas rapaziada Eu acho que em breve, rapaziada Eles vão conseguir aí Galera, não consegue nem sair do carro Quero sair do carro Não consegue Deixa eu voltar pra outro carro aqui Que funcione Que aí eu consigo pelo menos descer do carro Aí, beleza Já meu 350Z, galera Top demais, rapaziada Infelizmente os W16 por enquanto Não vão estar funcionando Mas vocês podem trocar aí, galera O motor E vocês vão conseguir os carros Rapaziada Todos esses carros, galera Foi muito carro Que eu consegui pegar Fazendo bug de troca Infelizmente Eu perdi os W16, mano Mas por enquanto Eu acho que daqui a pouco Aparece um hacker Pra resolver isso, galera Rapaziada Videozão é esse Top demais Deixa o like Pra fortalecer, tá Não esquece De deixar nos comentários O nome, tá, rapaziada Do nosso mecânico aí Porque pode estar farmando E ganhando um carro Top aqui Nosso, tá, galera Até a próxima, rapaziada Fui E valeu